Boas pessoal, bem-vindos a mais uma Pausa em Indy. Trago aqui, hoje, N.O.R.T. Um jogo de aventura desenvolvido pela Outlands e foi editado pela Sometimes You. Quero já agradecer à Sometimes You pela oportunidade de mostrar o trabalho deles. E vai sair no dia 27 de Abril de 2016. Isto começa logo assim. Isto é um jogo que nós temos que prestar bem atenção, porque é diferente daquilo que estamos habituados. Tem a ver com a crise de refugiados e é mesmo aqueles jogos para estarmos sérios, assim, muito sérios. Isto é logo a introdução, não dá para tirar a introdução. Se eu carregar no Enter, ele começa outra vez a introdução. Obrigam-lhes mesmo a ver isto. Que é para dizer, N.O.R.T., tu estás a jogar o meu jogo e estás a... E tal, ok. Peço desculpa a resolução, mas... Nada, nada, sério. O jogo puxa um bocadinho. Bem, quem quiser ler isto com mais atenção, já sabe, basta pôr na Pausa, lê e toca no Play. O que é que tu me dá a jogar? O que tu me dá a jogar? O que tu me dá a jogar? Vamos entrar para a igreja. O que drop? O que drop FPS? Lá fora tem 30, aqui tem 10, 12. Isto é uma sátira, a igreja de converte. Será que acontece a mesma coisa? Não consigo ver nada. Está a crise de refugiados, aqui está, eles são vistos como monstros, como aqui aparece. Mas aqui fora tem os FPS como monstros. Então, vamos lá. Terbalho. 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 Ter o seu significado. Cada um interpreta como quiser. Vou guardar isto para mim. 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 Estou-me casado com aquilo, mas eu por agora não vou explorar mais aquela parte. Deixo isto para vocês. Vamos pôr aqui a carta para ver o que é que ela nos diz. Bem, pessoal, eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado. Isto é daqueles jogos que nos faz pensar, não é? Eu despeço-me com um abraço, não se esqueçam de subscrever ao canal se gostaram. Juntem-se a esta família, juntem-se a esta família, vejo-te no meu próximo episódio. Fui. Fui.